Sou o grito do quero-quero, no alto de uma coxilha, sou herança das batalhas, da epopeia Farroupia, sou rangido de carreta, atravessando picadas, sou o próprio carreteiro Era boi, era boiada, era, era boi brasino, era, era boi pitanga, boi fumaça jaguaré Olha a canga Sou velha cambona preta, dependurada nos tentos Sou o chapéu do domador, tapeado de contra o vento Sou o rancho de Palapique, à beira de uma estrada, onde descansa o tropeiro, pra seguir sua jornada Era, era boi brasino, era, era boi pitanga, boi fumaça jaguaré Olha a canga Sou a cor verde do Pampa, nas manhãs de primavera Sou cacimba de água pura, nos fundos de uma tapera Sou lua, sou lua, sou céu, sou terra, sou planta que alguém plantou Sou a própria natureza, que o patrão velho criou Era, era, era boi brasino, era, era, boi pitanga, boi fumaça jaguaré Olha a canga Era, 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 boi brasino, era, era, boi pitanga, boi fumaça jaguaré Olha a canga